Pai Eu bati em tantas portas Já cansado de sofrer Peço a ti minha volta Pai Ouça agora o meu gemido Eu cansado e oprimido Vem me socorrer Pai Preciso de uma nova chance Não quero ser como antes Era o seu amor Pai Fui humilhado tanto tempo Como a folha vai no vento Se foi eu longe de ti Oh meu Pai Fui escravo desse mundo E no poço fui no fundo Eu consegui sair Oh Jesus Eu já fui homem vazio Passei fome e frio Pensei que era meu fim Pai Pai Fui escravo deste mundo E no poço E no poço fui no fundo Eu consegui sair Eu consegui sair Eu preciso de uma nova chance Não quero ser como antes Preciso do seu amor Oh Jesus Preciso de uma nova chance Não quero ser como antes Preciso do seu amor Ou seja o primeiro Pai Pai Amém Lige Eu quero te seguir, Senhor Eu não quero mais fingir Eu quero te seguir Por onde quer que vou Sinto cansaço nessa estrada Desta cruz tão pesada Me ajuda a levar Se as provas tão difíceis Mas elas vão passar Jesus Cristo está na frente E você vai vencer O choro dura uma noite Mas a alegria perde pelo amanhecer Eu não quero mais fingir Eu quero te seguir Por onde quer que vou Eu não quero mais fingir E eu quero te seguir Eu quero te seguir, Senhor Eu não quero mais fingir E eu quero te seguir Pra fazer a sua vontade Eu não quero mais fingir E eu quero te seguir Por onde quer que vou Eu quero te seguir, Senhor Eu não quero mais fingir Eu não quero mais fingir E eu quero te seguir Pra falar tua vontade Que lindo vai ser esse dia É estar na presença do Pai Morar numa cidade santa Aonde o pecado não vai As ruas lá são de ouro E os muros são de cristais Cantar no coral de anjos Pra terra não volta mais Pra terra não volta mais Cantar num coral de anjos Pra terra não volta mais Lá só entra o Santos É uma cidade de paz Sentar na mesa com Cristo Com Ele poder cear Com Ele poder cear Este é um sonho profundo Dele não vou acordar Este é um sonho profundo Dele não vou acordar Sentar na mesa com Cristo Com Ele poder cear As ruas lá são de ouro E os muros são de cristais Cantar num coral de anjos Cantar num coral de anjos Pra terra não volta mais Lá só entra o Santos É uma cidade de paz Sentar na mesa com Cristo Com Ele poder cear Este é um sonho profundo Este é um sonho profundo Dele não vou acordar Sentar na mesa com Cristo Com Ele poder cear Este é um sonho profundo E Dele não vou acordar E Dele não vou acordar Este é um sonho profundo E Dele não vou acordar Sentar na mesa com Cristo Com Ele poder cear Sentar na mesa com Cristo Com Ele poder cear Já está chegando o dia Da mais linda melodia Lá na Nova Jerusalém Lá não haverá pobreza Nem choro e nem tristeza Só louvor ao meu rei Louvarei com santos Herobins e arcanjos Oh, que grande alegria Será naquele dia Louvarei ao meu Senhor Aleluia Aleluia Já está chegando o dia Da mais linda melodia Lá na Nova Jerusalém Lá na Nova Jerusalém Lá não haverá pobreza Nem choro e nem tristeza Só louvor ao meu rei Louvarei com santos Querubins e arcanjos Oh, que grande alegria Será naquele dia Louvarei ao meu Senhor Aleluia 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 A trombeta soará E o noivo vem buscar A noiva pra cião Uns vão ir, outros vão ficar A igreja estará Lá nas bordas do meu rei Me verei de vestes brancas Eu alcancei a esperança É o meu maior desejo É o que eu mais ouvejo Abraçá-la, o meu Jesus Aleluias Aleluias Aleluia Aleluias 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 Aleluia 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 Todas as noites, certos dias, certas horas Tem um grupo de senhoras com os joelhos no chão Intercedendo pra aqueles que tanto sofrem No leito de ocitar, sem ter uma solução É porque Deus, os céus já tem ouvido As nuvens têm subido, o incenso da oração É porque Deus, não tem aula de mistério Mas tem os ministérios, a bestoa com o sã Santas mulheres, oh mulheres santas Toma suas orações, os enfermos se levantam Santas mulheres, oh mulheres santas Toma suas orações, os enfermos se levantam É porque Deus, não tem aula de mistério Mas tem os ministérios, a bestoa com o sã Mulher querida, irmão ser recompensada Mas tem da terra de ar, vai morar com meu senhor Amando a obra, mais que tudo nessa vida Tu és alma querida, ungidas do senhor Santas mulheres, oh mulheres santas Toma suas orações, os enfermos se levantam Santas mulheres, oh mulheres santas Toma suas orações, os enfermos se levantam Santas mulheres, oh mulheres santas Toma suas orações, os enfermos se levantam Somos semelhança de Deus Somos adoradores Somos crentes fiéis Somos bons vencedores Somos joias preciosas Almas valiosas Jesus Cristo já comprou Com seu sangue no calvário O nosso rei ele mandou Somos crentes valentes Somos crentes fiéis Tem que ser muito crente Se quiser morar no céu Se algo está errado Procure se consertar Tem que ser muito crente Se quiser no céu morar Ouça este louvor Comece a meditar Esse é um conselho de Deus Que mandou me entregar Tem que ser muito crente Se quiser no céu morar Tem que ser muito crente Se quiser no céu morar Se quiser no céu morar E se quiser se derrubar Se quiser no céu mora Então o céu morar Somos crentes valentes Somos crentes fiéis Tem que ser muito crente Se quiser morar no céu Se algo está errado Procure se consertar Tem que ser muito crente Se quiser nos éforar Ouça este novo amor Comece a meditar Este é o conselho de Deus Que mandou me entregar Tem que ser muito crente Se quiser nos éforar Tem que ser muito crente Se quiser nos éforar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir E prepare meu irmão Esse Deus está aqui Vai tirar você da copa Você vai se levantar Acredite no milagre Porque Deus tem bênção pra te dar Mas se Deus falou Está falado Se Ele mandou Está mandado Se Ele assinou Está assinado Pode ver na glória Porque o seu nome está registrado E você quer ir pra glória Tem que ser crente aprovado Tem que passar pelas águas No sangue de Cristo No sangue de Cristo O sangue de Cristo ser lavado Tem que passar pelo fosco Pra queimar todo o pecado Irmão lá no céu Não entra o crente Que está desconcertado Mas se Deus falou Está falado Se Ele mandou Está mandado Se Ele assinou Está assinado Pode ver na glória Porque o seu nome está registrado Se você quer ir pra glória Tem que ser crente aprovado Tem que passar pelas águas No sangue de Cristo ser lavado Tem que passar pelo fosco Pra queimar todo o pecado Irmão lá no céu Não entra o crente Que está desconcertado Mas se Deus falou Está falado Se Ele mandou Está mandado Se Ele assinou Está assinado Pode ver na glória Porque o seu nome está registrado Deus falou Está falado Se Ele mandou Está mandado Se Ele assinou Está assinado Pode ver na glória Porque o seu nome está registrado Mas se Deus falou Estava amado Aonde estar aquele povo Alguém me diga por favor Por embora Resumiu tão de repente Onde estar aquela gente Que servia o Senhor Eu não sei como explicar Eu só sei que aconteceu Aquele povo diferente Era chamado de crente Desapareceu Eles subiram, subiram, subiram E foram embora For embora dessa terra Aonde não há mais terra Lá o campo é de vitória Eles subiram, subiram, subiram E foram embora For embora de repente Namorar eternamente Com Jesus, o Rei da Glória Aonde está aquele povo É notícia do momento Ele já está na glória Cantando o hino da vitória Houve o arrebatamento Quem subiu, subiu Quem subiu, subiu Pra surpresa de muita gente Jesus veio tão de repente Sua igreja Ele levou Onde está aquele povo Que fazia um barulhão Que de Deus sempre falava O seu nome exaltava Em sua canção Realmente aconteceu A imprensa publicou Agora não adianta nada Porque as portas estão fechadas Jesus Cristo já voltou Eles subiram, subiram, subiram E foram embora Eles subiram, subiram, subiram E foram embora For embora de repente Pra morar eternamente Com Jesus, o Rei da Glória Deus sabe quantas medulas Que o ser humano tem Ele fez o mundo inteiro Sem ajuda de ninguém Ele quebra as correntes As muralhas vão ao chão Ele cura os feridos E pra você querido Ele estende as mãos Ele faz o impossível Pra te socorrer Luta contra o inimigo Pra livrar você É nas horas mais difíceis Que Ele estende as mãos Ele é Jesus Ele faz o impossível Ele faz o impossível Pra te socorrer Luta contra o inimigo Pra livrar você É nas horas mais difíceis Que Ele estende as mãos Ele é Jesus É o caminho A solução A solução Foi chegando de masinho O meu Deus abriu o caminho Pra você passar Foi quebrando as barreiras Foi tirando as sujeiras Dentro do seu coração Ele faz o impossível Pra te socorrer Luta contra o inimigo Pra livrar você É nas horas mais difíceis Que Ele estende as mãos Ele é Jesus É o caminho É o caminho A solução Ele faz o impossível Pra te socorrer Luta contra o inimigo Pra livrar você É nas horas mais difíceis Que Ele estende as mãos Ele é Jesus É o caminho A solução Ele é Jesus Deus sabe quantas medulas Que o ser humano tem Ele fez o mundo inteiro Sem ajuda de ninguém Ele quebra as correntes As muralhas vão o chão Ele cura os feridos E pra você querido Ele estende as mãos Ele faz o impossível Pra te socorrer Luta contra o inimigo Pra livrar você Ele é Jesus É nas horas mais difíceis É que Ele estende as mãos Ele é Jesus A solução Ele faz o impossível Pra te socorrer Luta contra o inimigo Pra livrar você É nas horas mais difíceis Eu sei que Ele estende as mãos Ele é Jesus Ele é Jesus É o caminho A solução A solução Foi chegando o timazinho O meu Deus abriu o caminho Pra você passar Foi quebrando as barreiras Foi tirando as sujeiras Dentro do seu coração Dentro do seu coração Ele faz o impossível Pra te socorrer Luta contra o inimigo Pra livrar você É nas horas mais difíceis É que Ele estende as mãos É que Ele estende as mãos Ele é Jesus É o caminho A solução Ele faz o impossível Pra te socorrer Luta contra o inimigo Pra livrar você É nas horas mais difíceis É que Ele estende as mãos Ele é Jesus É o caminho A solução Ele é Jesus Ele é Jesus Tentaram calar minha voz E matar os meus sonhos Fizeram tudo o que puderam Pra me derrubar Mas mesmo quando o vento estava Sobrando ao contrário Eu sofrendo como Um presidiário Eu jamais pensei Nem para de cantar Eu louvarei o meu Senhor Enquanto eu viver Quando aqui na terra Eu desaparecer Lá no céu Ainda irei continuar O mundo pode se estremecer E contra mim se levantar Eu não me avalo Eu não me avalo E não paro De cantar Ninguém irá Me impedir De louvar A Jesus Cristo Não adianta insistir Eu não desisto Tentaram calar minha voz E matar os meus sonhos E matar os meus sonhos Dizeram que eu estava em lugares Que eu nunca passei Que eu nunca passei Me jogaram em uma cova Sem ter compaixão Perir o meu coração E o meu coração E mesmo sofrendo Eu ainda cantei Eu vou louvar e exaltar O nome do Senhor Seja na alegria Ou mesmo na dor Com Ele até a morte Eu enfrentarei O mundo pode se estremecer E contra mim se levantar Eu não me avalo Eu não me avalo E não paro De cantar Ninguém irá Me impedir De louvar A Jesus Cristo Não adianta insistir Eu não desisto Nem parei Tentaram Tentaram calar Minha voz E matar os meus sonhos Fizeram falsos comentários A respeito de mim Mas eu não desisti Mas eu não desisti Nem parei Na caminhada E meio continuei Minha jornada E dos meus sonhos Eu não desisto assim Se quiserem comer Comerão minha carne Comerão minha carne Se quiser meu sangue Beberão meu sangue Mas terá que ir Comigo até o fim O mundo pode se estremecer E contra mim se levantar Eu não me avalo E não paro De cantar Ninguém irá Me impedir De louvar A Jesus Cristo Não adianta insistir Não adianta insistir Eu não desisto Tentaram calar Minha voz E matar os meus sonhos O 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 Tem pessoas que te odeiam, dizem que tinha morrido Pelos manjar enfeitados, que você tinha caído Seu sucesso acabou, dizem que estava falido Estava jogado nas ruas, e que Deus tinha te esquecido É uma história mentirosa, que pra Deus não faz sentido O inimigo é um derrotado, que por Deus está vencido É no deserto que o crente geme É no deserto que o crente chora É no deserto, ele é o santo certo Pra te dar vitória É no deserto que o crente geme É no deserto que o crente chora É no deserto, ele é o santo certo Pra te dar vitória Existem pessoas dessa forma E quer salver a sua derrota Mas um dia Deus vai abrir a porta Todos os seus adversários Lutaram pra sua derrota Mas meu Deus abriu as portas Vão te apraldir de pé É no deserto, ele é o santo certo É no deserto que o crente chora É no deserto, Deus é o santo certo Pra te dar vitória É no deserto, Deus é o santo certo É no deserto, Deus é o santo certo Pra te dar vitória É no deserto, Deus é o santo certo Pra te dar vitória É no deserto, Deus é o santo certo É no deserto, Deus é o santo certo É no deserto, Deus é o santo certo